A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gomonas, carro louco e apartamento As baladas aqui noipoca, só com os beats violentos Aí se frozen dá um close, não tá na vuna do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer peão Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na lita, não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota dessa poxa nova que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanha na análise Pergunto porque gastou tudo em roupa Eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menores, acabe de um sorte Uma roda na pista meiota que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente Original de um sangue Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica tudo desde galo E com o meu navio, mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom De mudar todas, levar De ver se ficar aí pronto Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz aplicação Cacando o sapo na parpete Deixa pino e vitão Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Licença aqui Boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro Mesma revolta Eu não fiquei bonito Eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e um copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro igual menos de graça Bica na cara da mente Ficando rico E ela tá no fato Tá rola aquela Sua amiga Eu não gosto de foto Só um cara chato Noite caro Nós já vai planejando Boa cheirosão Que cheiroso no posto Atualiza Olha quem tá passando Já troquei de carreira Tão minha gosto É o dinheiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda Grava mais uma Joga na net Se for do cenário Eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão Sabe como é Na picada de velho Come quieto E não tá Pé Sempre pra não passar Fá Do que sei que nós encaixa Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Na que faz a vibe Ela senta e relaxa Tem o ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai 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 Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai 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 Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Vai 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 Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais vai 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 Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Ave Maria tinha que ser o senhoria Aê O bagulho é muito louco né Eu até gosto Mas eu prefiro minha liberdade Nada vale mais que isso São várias gotas na minha casa Nem sei quantas tem aqui Mas eu sei que todas elas No final oi vai sorrir Quando a calcinha descer Quando o up quis cair Elas vão aparecer Novamente por aqui Triplex Master no RJ Duas mansão em SP Depois que comi a gostosa Fui parar no SBT Mais tarde tem sessão no estúdio Minha rotina Nunca para Sou um cara Ocupado Com uma vida bagunçada E elas ficam malucas Sempre sabe Me perturba Pra me ver Se caso Vem namorando É só marketing Bebe É só prende Cobrando o gasto Vencer ou vencer Um brinde a nós Aí meu truto Nós se vê Pega meu copo Enche tudo Que hoje Nós tá de marola Na blanche de chocolate Sei que as coisas melhoram Ela vem por cima do pai Gemendo Não para e vai Dinheiro Mulher e marola Eu quero muito Então traz mais Dinheiro Mulher e marola Antes ela me dava bota Hoje quem bota é o pai Olha essa conta Que eu sei que cê não se controla Toda vez que o Pix cai Fazer o que se os menino é ruim demais Ela também diz que faz grana com sal Que elas são bonecos só pra ganhar a pensão do pai Ainda bem que mesmo cê no cachorro Não domesticado e sem coleira Não tremo em campo Nem bota o pé no pacaembo Se eu não tiver de chuteiro Só com revelação e com bola de hora Hoje no áudio eu me sinto Ronaldo Fenóvel Tipo Romário tirando com a cara dos porcos Pega meu copo Enche tudo Que hoje nós tá de marola Na blanche de chocolate Sei que as coisa melhor Ela vem por cima do pai Gemendo não para e vai Dinheiro mulher marola Eu quero muito Então traz mais Ou de lá Deixa o cavalo correr Pra nós chavear Deixa o dinheiro render Pra nós desfrutar E se aquela louca aparecer Eu vou mandar ralar E se a outra louca responder Acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha sempre fui atrás Mas ela nem quis pau, já cansei de chorar demais Por ela nem me notar, sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona, então só pra confirmar Hoje eu vou colar, vou comer e abandonar Só pra ver a puta chorar, então só pra confirmar Hoje eu vou colar, vou comer e abandonar Só pra ver a puta chorar Ela ficou sabendo, rolou boatos na favela Que agora nós tá famoso, as guriamam a nossa presença Relaxa cativante, a vida do funk que nós leva Nos acessa nós que representa, sonho das princesas Eu passei de pertão, ela vistou de longe Eu tava em Brasadão, ela dançando o baile Pra quem não queria hoje que é hip hop Pra quem não queria que as menores tá forte De pertão, ela vistou de longe, eu tava em Brasadão Ela dançando o baile Pra quem não queria hoje que é hip hop Pra quem não queria que as menores tá forte E segue o baile, tá suave Dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela é lá do lado, ela é lá do lado Ela é lá do lado, pensa maldade Deve tá se exibindo e tá com celebridade Só ouro no pescoço, seca a porta na minha quebrada Pelo roco do carro, já sabe que a nave é muito cara Tô no seu condomínio, pode vir conhecer minha casa Aqui vai ter de tudo, piscina e as melhores garrafas E segue o baile, tá suave Dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela é lá do lado, pensa maldade Deve tá se exibindo e tá com celebridade Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pás Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então, pra confirmar Vou passar de conversível, sei que vai lembrar Quando cê me dava nada, hoje eu dou tchau pras putas Vai ficar na lembrança, sabe que eu tava lá Quem sofre nunca esquece, eu maltrato as malucas Na Porsche, mostra o que você sabe fazer Vai, que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa, ela esposa Nós deixa ela esposa no mar Na Porsche, mostra o que você sabe fazer Vai, que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa, ela esposa Na início, ela esposa no mar Gelo de coco tá no copo Whisky tá na mente Meio inconsequente, às vezes nem penso na gente 10k em cima da mesa Minha maior certeza Depois do meu baile, te trombo pra saideira Nós dois fazendo fumaça, caburando fresh Talvez eu não preste, mas fala a verdade Posso não ser o melhor pra você, mas na cama eu deixo um pouco de saudade Pode ficar até mais tarde, ama dormir com a minha blusa Vi um branco friozinho, ela me usa e na blusa Diz que assistiu as minhas lutas, gosta de sexo bruto e tá na minha busca Não me acha não, me procuro Na madruga, sou da rua Não me acha não, me procuro Na madruga, sou da rua Não me acha não, me procuro Na madruga, sou da rua Não me encha não E tem que ter dinheiro Pra comer essas mina lindas que cobra 10k Fogo no poteiro Já me olham diferente de um tempo pra cá Porque tem que ter dinheiro Pra comer essas mina lindas que cobra 10k Fogo no poteiro Já me olham diferente de um tempo pra cá Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então, pra confirmar Aos, 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 a A pistola é dourada e meu cordão também Hoje nós eu tô dentro da Anabela, nem se ficar treza Fuma que fuma, que fuma, não para, vai dizer assim Ela ebola pra mim, fica de perto em frente a sua cara Sabe que hoje eu vou fumar um verdinho Enquanto eu morro com sua placa Nessas piranha tá me conhecendo agora Sou um passadão de melhota Duas gostosa na minha garupa Enquanto o resto me espera lá fora Raspa a placa, chama a gata que hoje nós não é que eu era feio, é porque eu não tava todo Quem não me conhece tá sem net ou tabu Mas dessa vez eu que meto a bala Mas tá na moda Contando bem, aspirando, colabora Esquinalagem, fuma só que tá da hora Apagar de cama e todos sabre que são bosta Sou prestado de fala Mas ultimamente é que eu não tô valendo nada Perdido nessa vida, um ciclo vicioso que nunca se acaba Tô dentro da Evoque com três, três siliconadas Uma garrafa de gin, cartelinha de doce, uma Jack lacrada Sou da meia-noite, elas tá bem mais safadas Elas vem meando pedindo pics na madrugada Vou ter que tocar dentro, a piranha tá irresistível Dez pontos na cartola, não é missão impossível Eu aumento meu nível, também eleva o ego Se eu tô com trinta puta é porque eu posso e porque eu quero Raspa a placa, chama a gata que hoje nós tá nojo Não é que eu era feio, é porque eu não tava todo Quem não me conhece tá sem net ou tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Mas tá na moda Contando bem, aspirando, colabora Esquina, laje, fumaça que tá da hora Apagar de cama e todos sabre que são bosta Vai se brotar na reta, não é destraçalha Venta e capota, quebra igual caco Te trancaram nessa geladeira, acho que insultou porque tá congelado Quer pagar que tem bem mais dinheiro, com o dinheiro do papai é fácil Quero ver tu ir mesmo no cor, estourar e te solo e se manter no alto Que chama até minha atenção, mas isso te trouxe mais problema Me trombou veio o peito, desculpa, disse que keft abaixo a cabeça Tá pousado no meu cordão, na minha vida e na minha renda Teve até que falar o meu nome pra ver se consegue voltar pra cena Com você eu não gasto bala, papo reto nem responder Fruta podre eu sei que é sozinha, o que te corte faz apodrecer Passa o match eu estralo o dedo, passa o match elas volta pra mim Se tu quer paz eu quero em dúvida, mas se tu quer ganhar eu vou até o fim Pra mim tu é fã e só entende a vida Que é cinco minutos de fama, te explano no insta Cês fala mal, mas no fundo admira Traque é o caralho, nós é os bigode da firma Raspa, placa, chama, gata que hoje nós tal nojo Não é que eu era feio, é porque eu não tava tu Quem não me conhece tá sem net e o tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Nós tá na moda Contando bem e as piranha colabora Me esquina lá de fuma só aqui toda hora Que é pagode como é todo suave que sou bosta E morroca Tchakitunga, ponto... Tchakitunga, tchakitunga submit chakitunga Tchakitunga, ponto... Tchakitunga, tchakitunga Tchakitunga Jaqitunga J'tai чтобot... O Gênio dos Beat Eu não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga blu lei, vou pro ar Eu não vou namorar Eu não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Eu não vou namorar Tô assim, elas querem me dar Só depois do show vou te comer Se quer viajar, leva essa bebê pra jureirê Se quer me mucar, banco se lili no seu TT Sou jogador claro, difícil não te satisfazer Além de MC, nós tem nossa segunda vida Vivo correndo um perigo, tô com as melhores bandidos Eu, eu não sou do crime, mas sou envolvido Nós fico rico em todos os estilos Sei que o dinheiro no sal não é bonito e uma loira jogada no bafundi Não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias querem me dar Num beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Não vou namorar não Ela já fez cardio hoje, treina pra ficar gostoso Puta com cara de Frozen que bebe trans e bafora Que é o MD que nós trouxe, BR e matou a nota Leva as gatona pra goma, fui chapa De dental dura, o bocal inchado Diga se a tabela vem de lá, bota no salto Bimendo, mas nosso coração não trouxe, foi morçado Pois ela é safada e no pião com a amiga de Osasco Sem tempo pra relação Forrado de ouro maciço É recíproco paixão Fudendo sem compromisso Sem amor, puro tesão Sem ciúme, está tranquilo Fogo no baseadão e elas gozaram pra batida Sem tempo pra relação Forrado de ouro maciço É recíproco paixão Fudendo sem compromisso Sem amor, puro tesão Sem ciúme, está tranquilo Fogo no baseadão e elas gozaram pra batida Elas querem viver, eu vou te levar Se quer se envolver, pode me chamar Sempre embaçando as melhores baladas Com várias gostosas que só quer me dar Eu patrocino a bebida mais cara Numa linda casa, você vai sentar Eu já te falei mil vezes Não vou namorar Sente a brisa que nós trouxe na bag DMT Ela fumaça com o fértil e frozen A minha alt TT Pode postar quanto casa amiga Que vai se apaixonar Eu já te falei mil vezes Não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias querem dar Um beco sem saída é muita grana pra gastar Não tem prioridade Joga dinheiro pro ar Não vou namorar Boito amarola Tô vivendo essa vida onde você vai se apaixonar Vai pra falar a verdade, tem algumas fitas que vem me incomodando Todo dia briga, todo dia tá surtando Crio coisa na própria cabeça, amargo a relação De tanto falar, boira me fez sair de casa só com a roupa do compo Pode ficar em paz que jamais eu te dou o troco Autocontrole e motivação, isso ainda é pouco Pra te mostrar que eu tô mudado e fico nojo Mil e trezentas das novas jogadas, só eu que tenho essa na quebrada Vai vir passando, vai arrumar nada, uma joguinho no tanque, duas na minha garpa Mil e trezentas das novas jogadas, só eu que tenho essa na quebrada Vai vir passando, vai arrumar nada, pode chorar, implorar, fogo as magas Eu te avisei pra não perder a cabeça, eu te falei que você era minha princesa Eu te provei você na incerteza, acreditou na sua amiga que queria um deixe Agora adivinha quem chora na minha? Pede uma chance, quem? Sua amiguinha, ela também quer entrar pra minha família Mas não vai não Eu e trezentas das novas jogadas, o 3, 2, 5 vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada, uma joguinho no tanque, duas na minha garpa Eu e trezentas das novas jogadas, o 3, 2, 5 vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada, uma joguinho no tanque, duas na minha garpa A nossa história é tão boa que teve vários finais, aliás não sei quanto tempo mais Tenho que esperar pra recomeçar, mas será que te conquistar realmente vale? Problemas todo mundo tem, eu que não vou ser o cem por cento pra cinquenta de ninguém Num auge de Mercedes-Benz, já nem sei amar, até prefiro viver sem amor Fica suave, bebe um drink, nem peço que me entenda A mente de um vilão é sempre mais pra frente Sem concorrente, ainda não achei alguém mais contundente Calma, não fique indecisa, te espero na noite de terço pra não atransar na minha piscina Tem seus desejos fluindo na flor da pele, o meu Deus me faz dar volta por cima Uma Maquilari jogada na sala, no quarto do Paiva já tem cinco mina Eu de cantinho fumando na sacada, sempre discreto só pra não dar mídia Uma Maquilari jogada na sala, no quarto do Paiva já tem cinco mina Eu de cantinho fumando na sacada, sempre discreto só pra não dar mídia E hoje tem mais vinte piranha, oito jet rodeado em volta da minha lancha Sabe a rocaria, cês não acompanha, troca um papo, calma a vida, dinheiro te chama Chama pra onde nóis se encontra, ele é belo e garota, nóis é rei Angra Sabe que hoje o papai que banca, se aprende com o magnato, sabe a liderança E agora eu tô, seguindo minha vida, feliz eu tô, não é mais sofrido, eu vou que vou Na adrenalina acelera o rumor, a mil trezentas grita, a chapa esquenta, o estribo rala As piranha chama, do nada na madrugada, eu tô na onda, na onda da bala Alucinado vendo elas peladas Mais uma vez, eu aqui nesse quarto de hotel, falando que amo você, mas é tudo mentira Juro que tentei te amar, mas eu fui infiel, e a tentação desse mundo ao fez eu pegar sua amiga Não vem falar que tá bolada, que cê gosta, te ensino a jogar o jogo com uma só resposta Cê posta que tá chateada, mas cê volta, me vê roncando muito longe só te trazer você Acho que essa escolha é a melhor pra mim, tentou tá gostosa que ainda nem sei o nome Cê tá se sentindo puta do lado do homem, meu bonde é liso e te come só Cê sabe né, eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que cê era minha princesa, eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queriam deixa, agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance, quem? Sua amiguinha, ela também quer entrar pra minha família Mas não vai não, não vai não, não vai não, yeah Eu te avisei pra não perder a cabeça, eu te falei que cê era minha princesa Eu te provei você na incerteza, acreditou na sua amiga que queriam deixa, agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance, quem? Sua amiguinha, ela também quer entrar pra minha família Mas não vai não, não vai não, não vai não, yeah Aê, DJ vilão Original, tá? Olha o meu bonde passando, roubando a cena na minha quebrada Com as forças, uma nave blindada, S mil na carreta engatada Vai falar pra todas as suas amigas, que me viu no trecho e eu meti a mata Tô gastando bem forte com as putas, sem tempo pra beber da quebrada Porque o Vini me deu um salve pra colar no fluxinho Foi na chapa que as do trecho, tá na mão do menorzinho Nós não se apega, o Leme é gastar Desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena Carnavão e o Copom tá na mão O Vini me deu um salve pra colar no fluxinho Foi na chapa que as do trecho, tá na mão do menorzinho Nós não se apega, o Leme é gastar Desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena Carnavão e o Copom tá na mão Mantendo a passada de gueto junto com o GM, eu tô puxando o bonde Fumaça de melde pro alto, deixa a mente fria, o peito zero love Amassei a placa da louca, ela quase que tatuou meu nome Repara o semblante de chucro que não tá ligando pra porra nenhuma Bolando a pura, vela daquela Porque as bebê que tá aqui também fuma, já se acostuma Porque toda vez que você vem, nós já tá levando uma Fizou em falso com nós, cê afunda Na contenção de segunda a segunda Bota nas chapas, bandidos, moto bigode pra rabiscar madruga Vou dar um salve no gabo pra colar no fluxinho Amar, amar todas do trecho, pôr na mão dos menorzinho Nós não se apega, o Leme é gastar Desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena Carnavão e o Copom tá na mão Fui dormir com ela, acordei pensando nela na garagem Transalpe do Cate tá na nota, sente a roncada do louvor E o Gabi me deu um salve, já falou pelo adio Tenho apoio na chape da Pelé, na lombada mais um glock subiu Sistema no morro, tem sufoco Grita de novo e põe nó lá na mídia Mostra nó de favela na bloqueta Porque aumenta a diência das notícias Fala lá que o tuto tom vai tomar Sequência sex sai, não vai rajar Que vocês na PC ou lado bom E suspeita de quem chega lutando Hoje vai ser só passadão Tá bom minha vida Baila menina Pega fita Nós é mídia Hoje vai ser só passadão Tá bom minha vida Baila menina Pega fita Nós é mídia Diferenciado nos trajes Ela paga mó pau de verdade Fura louca sem nem disfarçar Na garupa ela quer desfilar Nós tem concessionária na mata De todas as maca na favela Nós põe na pista Toca embaçado ralada Distribo na curva Certeza eles fica BMW famosa 3 letra Meia meia taigona da preta Eles se africona e vesses Os bico ta querendo a receita Mas se tudo vai e vem Não posso me apegar Vai carregar na essência e na mente O que eles tenta copiar O de lá me deu um salve Chama no Pufluxinho Dessa vez em toca hornet Transalp na mão do cervezinho Proteção vai embaixo da brusa Vários ta na maldade enrustido Se com a hoje a festa com as maluca Não explana que eu to no perdido Vou dar um salve no Gabi Pra colar no Fluxinho Chama de amar todas do trecho Põe na mão dos menorzinhos Nós não se apegar O Leme é gastar Desbicando em qualquer região Ta tranquilo roubando a cena Carnavano com a ponta na mão Brincadeira de criança Era puxando ovetas magrelas Pegos e vieram Pela quebrada Coloca na chapa pra gritar Ah 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 Singa com fã nessa dança de luxo Na mão dos favela Desbicando forte A sombra na madruga paulista Se estabela que tá Travando chip dos bico que pula alto Quando vem nó é o cano Passeando pela mente das putas Que pula no colo do mano E olha que eu nem to pagando Transmitindo nos histórias Com a trilha lucrando Traficando informação E o saldo da conta aumentando Fiquei rico esse ano Eu só to concretizando Nossa placa estampada na mídia Meu nome na boca de uns comédia No semblante o riso do corinthia Vou viver o tempo não congela Falastro vai tomar na murinthia Nossa cara não é fazer mete A mancada não cola comigo Nosso bonde não deixa na reta Vou dar um salve no gab Pra colar no flu que sim Chamada amada Todas do trecho Pô na mão dos menorzinhos Mas não se apega O Leme é gastar Desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando as gana Carnavalho com a ponta na mão É o GM, o beat E placar no mais ou E placar no mais ou E placar no mais ou Pega a visão Pega a visão Pega a visão Música 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 Da falsidade só quero distância Sem olhar pra trás minha banca avança Remando mesmo que o barco balança No mesmo ritmo que elas dançam E quer ser minha dança E elas vêm do outro lado Pra se envolver com o bandido Sabina está com um pataco E ela gosta do perigo Ela vem do outro lado Pra se envolver com os mais fortes Joga a rabona de quatro Que hoje cê tá com os bigode BMW, quem camaram? Olha hoje lá de poste Isso é fato, puta é mato Na festa o whisky será Várias do lado querendo só uma oportunidade Já não vejo mais sentimentos, só o corpo delas A mente sofre por um fato de um tal passado Umas cobiça pela nossa vida De novela E os bigos se perguntam se nóis tá no furto Só deu na TV a tal da Lamborghini Urus Passei lá no shopping, gastei um pouco na Gucci E as que me acompanha deu na teira Kevin Kut Na conta do Sopra apliquei um pouco do vento 10k de caixinha, se ela deixa eu gozar dentro Viu a conta rica desses cara do momento No beat do Tila lá rebola no talento Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nóis quiser Já que antes não tinha Royal e Bupa vai tomar, comemorar Me lida o que é torpedão de quem na Dolby Tia Já chutei lado Hoje chutei na minha BM9 Branca novinha modelo jogado É Tamo na pista rica o que se rende Pode sair da frente Aqui é a nata Porque a noite continua perigosa E mais um dia eu briguei com a minha ex Vou me jogar na zona cheia de gostosa E gastar 20 brincando mais uma vez Deixa eles contar a história Um brinde só que quem fez Pega a tropa do progresso fazendo as milhas no mês Traz a cota do menor faturando mais que a lei Deixa claro pra esses bota o que eu tenho Eu declarei Deixa eles contar a história Um brinde só com quem fez Pega a tropa do progresso fazendo as milhas No mês Traz a cota do menor faturando mais que a lei Deixa claro pra esses bota o que eu tenho Eu declarei É que nóis veio de lá, cheio de ódio Vivendo várias fitas, vários episódios Com vacilação nunca fui conivente Também nunca paguei pau pra poder ter lugar no pódio Virando madrugadas na rua De uns dias na rua Se tá só o chuva eu tô na rua Faço por amor aquilo que me traz dinheiro Meu herdeiro vai ser tirado de culpa lua Isso no sentido figurado Porque literalmente essa puta que ama fica nua Aulas e aulas nós tem amanhã Taca a senha, é por isso que ela insinua Ao de pretona com skit, black e piano Só pelo rouco ela sabe quem tá passando Eu de parfum caro na minha pele Eu de kit raro nos meus panos Claro que nóis dá uma vivida Claro que ela tem umas amigas Quem não tá somando nós deixa pra lá Quem tiver falando nós deixa falar Claro que nóis dá uma vivida Claro que ela tem umas amigas Quem não tá somando nós deixa pra lá Quem tiver falando nós deixa falar Eu não falo de amor, não é minha culpa Desde menorzinho nós sempre gostou da rua Eu consigo noa com várias amiga puta Gabi tá brecado mas o pai tá na bagunça Então trai mais duas, modelo televisão Que fizer eu gozar primeiro, ganhar harmonização Não gosto de ilusão Mas o dinheiro compra as impuras de coração Mas eu não, mas eu não Passei na quebra Com a nave que os invejoso pousa Alte e pretona as seias de gostosa Desmerecia quando não era nada Eu tô sem tempo pra você agora Fico sabendo que nóis tá mudado Da aposta e grita memo, corta no São Paulo Moto V12 dos novos jogados São um jovem milionário Memória sempre tá presente Fumaça na mente Quase esqueço um pouco essa angústia Zero chance pra esses concorrentes Sempre tô contente Seis só ronca quando tá dormindo Seis atrasado mas lá na frente Para que tá feio Minha disputa é só comendo Então sai da frente que os menor tá de caranga nova Fatos passados, sejeitado É por causa da escola Hoje é armado até os dentes Sempre de marola Mais cobiçado, sou granfino E um cara da hora Ela se amarra, tá apaixonada Pela magnata, magnata Tá apaixonada Pela magnata, pela magnata Passatão rebaixado, um sonho passado Hoje a Uruxia fundou Entendeu como nóis mudou tanto Então pouco tempo nóis se inventou Mesmo com toda dificuldade O barco balança mas nunca virou E esse caso vira nóis mesmo Vai fechar lá de frente Pronto pra pegar Eu não temo a morte Porque eu conto com Deus, nunca solte Esses fraud no fundo se morde Quer ter minha vida, rola o fraud Eu só quero a melhora Todo dia me levanto com o sede no pote Eu só quero vitória Não vê mais ninguém passando vontade Tem que inventou as monta Me pilantra, tenta acioner Os bandidos de gravata e de terno Enquanto isso aumenta mais cemitério Para os menores, eu adoro que se foi Muita saudade do lé de cá Nunca mais deixo pra depois O que eu posso fazer agora? Zero chance pra esses concorrentes Sempre tô contente Seis só ronca quando tá dormindo Seis atrasado, nós lá na frente Para que tá feio Minha disputa é só comigo Zero chance pra esses concorrentes Sempre tô contente Seis só ronca quando tá dormindo Seis atrasado, nós lá na frente Para que tá feio Minha disputa é só comigo Seis só ronca quando tá dormindo Seis atrasado, nós lá na frente Faz de peixe um pouco essa angústia Já era o chão que fez isso concorrente